Vou navegar por esse mar, não posso mais parar Vou navegar por esse mar, sendo que dilucação o buggy Mas eu ao limite não posso mais parar, o que meu sonho é ser Eu sei que cês querem a charingá Café na fé, mas copa no clã, já diz qual é o México, negão Sumi do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konur Vida longa, vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda